O senador Jorge Cajuru, que é presidente da CPI, estava do lado da presidenta do Palmeiras, do meu Palmeiras, Leila Pereira. E olha o que o Cajuru falou para a Leila Pereira e a resposta da Leila Pereira para o Cajuru. Carlos Portinho, Chico Rodrigues e que chegou o primeiro a nossa querida Margarete Busetti, que gosta de futebol, representando as mulheres, ela que gosta de futebol. Normalmente a mulher vai no estádio e pergunta quem é a bola. Não é o seu caso, senador. Já foi assim, senador. Cajuru, hoje tem presidente de clube, mulher. Eu vou falar isso logo na frente de quem. Cajuru, cala a boca, Cajuru. Isso, é uma excelente indicação, uma autoindicação, Cajuru. Cala a sua boca, Cajuru. Para de falar bobagem. Hoje que a gente discute, né, Guga, a importância do futebol feminino, do incentivo à prática do futebol feminino no Brasil inteiro, campeonato sendo transmitido, Copa do Mundo vai ser realizado no Brasil em 2030, a Copa do Mundo de Futebol Feminino, para o Jorge Cajuru, do lado da presidente do Palmeiras, falando uma groselha machista desse tamanho o senador Jorge Cajuru, Guga.